Estrangeiros na África do Sul continuam a chocar o mundo. Festa e emoção marcam o cair do pano da segunda edição do concurso infantil Moskits Talens. Ferroviário de Beira vence a Politécnica e conquista o terceiro lugar da Liga Mosal. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Ferroviário de Maputo derrotou em instante o Costa do Sol no jogo 2 da final da Liga Mosal em basquetebol. Com esta vitória, os locomotivos adiantam-se na final 5 por 2 a 0. Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. Seguimos, continua o choque mundial com a onda de violência contra estrangeiros na África do Sul. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa já condenou a violência. Entretanto, a medida ainda não conseguiu acalmar as reações internacionais. Tal como disse o próprio presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, a África do Sul está a atravessar um período sombrio de violência. Entre o último domingo e quarta-feira, a província de Haoteng e a capital pretória foram palcos de violência protagonizada por alguns sul-africanos contra estrangeiros. Pelo menos 10 pessoas morreram, duas das quais de nacionalidade estrangeira. Há ainda registro de pessoas que morreram carbonizadas num bairro pobre de Sueto. Várias lojas de estrangeiros foram saqueadas e destruídas, vários carros queimados. A violência em Joandesburg se abrandou com a intervenção da polícia. Ninguém sabe ao certo quem é o líder desta onda de violência contra comerciantes estrangeiros. A polícia sul-africana diz que um grupo de criminosos não identificados é que está por trás destes atos xenófobos que o governo sul-africano considera uma sabotagem à economia. O certo é que mensagens de incitação à violência contra estrangeiros têm circulado nas redes sociais na África do Sul. Alguns sul-africanos acusam os estrangeiros africanos de roubar oportunidades de emprego aos nativos, num país onde a taxa de desemprego ronda os 28%, a mais alta dos últimos 11 anos. Os sul-africanos também acusam os estrangeiros de vender drogas aos adolescentes sul-africanos. Esta acusação tem sido justificada pela morte de um taxista sul-africano que foi baileado enquanto tentava impedir que um nigeriano vendesse droga a um menor sul-africano. Os sul-africanos não só reclamam da presença dos estrangeiros comerciantes, mas também dos camionistas estrangeiros, acusados de ocupar vagas que deviam caber aos nativos. Na segunda-feira, dois caminhões foram queimados em turba e a autostrada de Keptão esteve por algum tempo bloqueada. A Associação dos Transportadores da África do Sul e sindicatos dos motoristas negam ter convocado qualquer greve em protesto contra a presença de motoristas estrangeiros. Na terça-feira, Cyril Ramaphosa condenou a violência contra estrangeiros na África do Sul. O sistema de justiça do Sul está pronto para lidar com perpetrators de violência, de luta e aqueles que estão spreadando violência. Eu estou chamando a cada um de nós para desistir de desistir de um clima de medo e confusão. Nós devemos agir responsável e stop disseminando fake videos, photographs, news, messages, especialmente no social media, com a intenção de negativamente portraying nosso país e its pessoas. This misinformation é também disseminada em neighboring países e throughout o mundo, causando panique e putting lives em danger. Let us not be mislead. Let us not be provoked por aqueles que querem soar mistrust e fuel conflict. This is a time for calm. It is a time for all of us who live in this beautiful country to confront our challenges directly and earnestly. Not through violence, but through dialogue. Para além do governo sul-africano, os focos de xenofobia causaram preocupação à comunidade internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu um comunicado opondo-se à violência na África do Sul. Condenamos veementemente os atos de violência que foram relatados em diferentes províncias da África do Sul, incluindo ataques contra estrangeiros e a destrução de suas propriedades. O secretário-geral insta todos os líderes políticos a rejeitarem clara e abertamente o uso da violência. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Fakim Hamad, condenou os ataques e pediu ao governo sul-africano que adotasse novas medidas de proteção aos imigrantes, bem como a responsabilização dos criminosos. A mensagem de reprovação da xenofobia também foi reiterada pela SATC e pelos líderes da região. Por exemplo, o presidente da Zâmbia, Edgar Lungo, pediu aos seus cidadãos comerciantes que saíssem da África do Sul. O presidente do Zimbabue também não ficou indiferente à onda de violência na África do Sul. Já o presidente da República Democrática do Congo recorreu ao Twitter para anunciar o cancelamento da participação no Fórum Econômico Mundial na África do Sul. Quem também cancelou a sua participação no Fórum Econômico Mundial em Cape Town foi o presidente da Nigéria. Mohamed Buhari, Ruanda e Malawi também faltaram à conferência de Cape Town, mas não chegaram a citar os motivos da sua ausência. Moçambique é um dos países mais afetados pela violência na África do Sul. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades contabiliza 544 moçambicanos que ficaram sem casas e 397 já manifestaram a vontade de regressar ao país. Temos cerca de 544 pessoas que precisam da nossa intervenção. Estas pessoas estão ao relento porque viram suas casas vandalizadas. Enquanto isso, as autoridades de Maputo condenam a violência e apelam aos moçambicanos na África do Sul a permanecerem nas suas casas. Nós temos correspondido com o governo sul-africano, os nossos conselheiros policiais que estão no alto comissariado estão a nos dar as ocorrências todos os dias. O que nós aconselhamos para os moçambicanos que estão na África do Sul é ter precauções e estarem sempre a colaborar com as informações com os conselheiros ou comissariados ou alto comissariados no moçambicano na África do Sul. Na quarta e quinta-feira, algumas pessoas tentaram bloquear a circulação de caminhões sul-africanos na Estrada Nacional nº 4 ou na Matola. em jeito de retaliação contra a violência na África do Sul. Tentativas de retaliação também foram registradas na Nigéria, onde algumas pessoas iniciaram ataques contra lojas sul-africanas naquele país. Por precaução, as companhias sul-africanas MTN e ShopRite na Nigéria tiveram de encerrar as suas lojas. Por sua vez, a África do Sul mandou fechar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria, temendo mais violência. As autoridades de Abuja também ponderam retirar seu embaixador da África do Sul e, na quinta-feira, o partido no poder apelou ao boicote de negócios sul-africanos na Nigéria. Já a Companhia aérea da Tanzânia decidiu suspender os voos para Joanesburgo na sequência da violência. Em Lubumbash, a segunda maior cidade da República Democrática do Congo, alguns manifestantes atiraram pedras contra o consulado sul-africano em jeito de retaliação, segundo a BBC, citando a AFPI. Já a Associação de Futebol da Zâmbia cancelou um jogo amigável com a África do Sul em Lusaca, ligando focos de xenofobia no território sul-africano. A Federação de Futebol de Madagascar também suspendeu o jogo amigável com a Seleção da África do Sul, que tinha sido agendado para sábado. O líder da esquerda do partido IFF, Julius Malema, reagiu à violência no Twitter, dizendo que o ódio dos sul-africanos era legítimo. Porém, Malema diz que o ódio está mal direcionado, pois não são os estrangeiros africanos que detêm a riqueza da África do Sul, mas a minoria branca que continua sob a proteção do ANC, partido no poder. Atos de xenofobia têm sido frequentes na África do Sul, tendo em 2008 morrido cerca de 60 pessoas e 7 em 2015. Sobre os recentes casos de violência, a polícia já deteve mais de 400 pessoas. Entretanto, mensagens de ódio continuam a circular nas redes sociais sul-africanas a pedir que os estrangeiros regressem em suas casas. O crime volta a assolar o bairro da Malanga na cidade de Maputo. Moradores relatam roubos durante o dia e na calada da noite em residências e na via pública. Edna Manuel conta que foi assaltada na via pública quando voltava da barraca da mãe. Foram dois homens munidos de armas brancas que abordaram a jovem pedindo dinheiro. Ela deu-lhes dois medicais. Depois de receber o valor, anunciaram o assalto. E aí tira a faca me aponta. E eu fiquei assustada. Eu disse o que foi? Disse dá telefone. Eu tiro o telefone e entrego. Disse o que tem aí na bolsa? Eu disse na minha bolsa não tem nada demais. Tinha dinheiro saia da baraca da minha mãe. Tinha dinheiro. Ele leva a bolsa sacode tira tudo. Leva os documentos tudo que eu tinha levou levou na peruca Fiquei mal. 20 horas ninguém me acudiu aqui na Majorcourt. É sempre assim? É sempre assim. Os moradores deste bairro suspeitam que a onda de roubos é estimulada pela existência deste mercado que segundo eles alberga pessoas de conduta duvidosa. A situação de insegurança evoluiu e já chegou às residências onde quase que ninguém escapa. A minha sobrinha que está está a viver ao lado da minha casa também teve o mesmo problema. Assaltaram era sair às 17 horas para ir dar uma volta para aí quando volta a casa já estava arrebentada. Já visto o que é isso. E a proteção policial? A proteção policial não há por aqui? Acho que não porque não estou a ver nada. A sua casalha em si há aqui certos marginais que a gente não conhece. A segurança não está lá grande coisa. Temos tido assaltos ainda a semana passada a tarde foi assaltada aqui uma vizinha geralmente penso que esta humildade em que fica aqui a guardar carros a lavar carros então acaba por se aproveitar desaparecem também baterias piscas e outros acessórios dos carros têm desaparecido portanto com frequência. Esta senhora já teve o braço fraturado quando os amigos do alheio entraram em sua casa. Já fui assaltada duas vezes uma das vezes quiseram-me tirar o carro fui à polícia por sorte o meu marido conseguiu apanhar um dos ladrões a prosseguir prendemos a ele mas tirando isso telefones carteiras não se pode descer do chapa não se pode voltar às 21 horas que todo mundo é assaltado aqui. Mesmo a autoridade local não escapa a ação dos malfeitores o chefe do quarteirão foi também roubado em sua casa. Também já tive essa situação também não sou uma extinção também já me assaltaram um carro também já me roubaram bateria e tentamos porque eu não olho sobre mim tentamos todos juntar e procurar assim uma solução. No bairro existe este posto policial recentemente instalado entretanto os residentes dizem que os agentes da polícia não os protegem. E o comando da PRM na cidade de Maputo promete pronunciar-se já esta segunda-feira acerca deste caso que está a preocupar moradores do bairro da Malanga. Hélder Matoassa Amandio Borges STV Mais de 5 mil pessoas terão acesso à água canalizada no distrito de Inhansoro e Inhamban. Para o efeito arrancaram as obras de construção de um novo sistema de abastecimento de água que deverá estar pronto em cinco meses. apesar de ser uma região turística e com forte presença da indústria extrativa cenários iguais a este ainda são possíveis de ver na Vila de Inhansoro. Para ter acesso à água a população da vila conta com pouco mais de 30 ligações domiciliares e 28 furos dos quais sete estão inoperacionais. A senhora Ana por exemplo tem de vir a esta fonte de água para conseguir o precioso líquido todos os dias. Eu poderia ter 10 bidons. E sempre tem que fazer este exercício? Sim. Quanto tempo leva para tirar 10 bidons? Às vezes 30 minutos porque eu atrevo com crianças. Mas esses 10 bidons são suficientes para si? Não. Mas as coisas poderão melhorar para os residentes de Inhansoro. É que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a Multinacional Sazol desembolsaram 65 milhões de meticais para a construção de um novo sistema de abastecimento de água para mais de 5 mil pessoas. A NH investiu na fase inicial para o desenvolvimento do projeto e fiscalização aproximadamente 13 milhões de meticais aos quais serão oferecidos mais de 66 milhões de meticais para a execução do projeto que se prevê durar cerca de 5 meses. Portanto, esta é a primeira fase de execução do projeto. O sistema será construído em 3 fases, sendo que a primeira fica pronta até fevereiro do próximo ano. Na fase do arranque do sistema, cerca de 190 novas ligações para a residência. perdão, 1900 ligações para a residência. Portanto, isto na fase o governo até 2039 mais 1.200 novas ligações e até 2039 1.892. O governador de Iambane, que procedeu ao lançamento da primeira pedra para o empreendimento, refere que a meta do seu executivo é garantir água para todos. Sabemos que neste momento sofrem muito para encontrar água. Ou precisam de andar muita distância ou tem que ter algum dinheiro para comprar água com os privados. É por isso que hoje estamos aqui para fazermos este sistema de abastecimento de água que vai melhorar esta situação aqui no distrito de Inhaçor. O nosso trabalho como governo é nos juntarmos aos nossos parceiros, ENH, Sazol e outros parceiros, para criar melhores condições de vida e o bem-estar para a nossa população. Recorde-se que recentemente a empresa Sazol assinou com os governos e as comunidades locais um acordo de desenvolvimento local e vai disponibilizar 20 milhões de dólares para ações de responsabilidade social. Acompanhe a seguir o Diário de Campanha Eleitoral. O candidato às presidenciais pelo partido Frelim escalou hoje a cidade de Quilomânia, e o distrito de Nicodala. Na interação com o eleitorado, Filipe Inhoce prometeu criar mais de 3 milhões de postos de emprego e investir mais de 2 mil milhões de dólares anuais para a agricultura familiar. Depois de um interregno de cinco dias, Filipe Inhoce retomou este domingo a campanha eleitoral, escalando a província da Zambésia, a segunda mais populosa do país, com mais de 5 milhões de habitantes, dos quais mais de 2 milhões estão inscritos para as eleições de 15 de outubro. O número significativo de eleitores foi receber Filipe Inhoce no aeroporto e em caravana acompanhou-o pelas ruas da cidade. Filipe Inhoce manifestou-o pelas ruas da cidade. Filipe Inhoce! 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 É uma história! cigarou peru peru. O candidato também ficou impressionado com a enchente e puxou do seu telemóvel para registrar o momento. Seguiram-se discursos e prometeu criar um programa do primeiro emprego para jovens que nunca trabalharam. 3 milhões de jovens terão que entrar em emprego com essas condições que estamos a criar. E vamos criar isso. Porque agora quando vocês pedem emprego, dizem experiência, não é isso? Sim! Experiência, 3 anos. Quando tem 3 anos é melhor. Mas já dizem 5 anos de experiência. Vamos instituir isso, um fundo para primeiro emprego. E como é que vamos fazer isso? Vamos dar incentivos às empresas que vão recrutar jovens que nunca trabalharam. Você vai levar 20 jovens que nunca trabalharam, sim. O seu incentivo é este. Para poderem buscar mais jovens e ensinar a fazer. A agricultura é uma grande aposta e Filipe Nunes quer fazer um investimento pesado e promete finalmente cumprir a declaração de Maputo, que insta aos países a atribuir 10% dos seus orçamentos para este setor. 10% do nosso orçamento vamos meter para a agricultura. Alguém há de dizer amanhã, quando formos nós vamos meter 12. Mano, de onde vai buscar 12 você? Eu estou a dizer 10 porque 10 é possível. Vamos sair dali 6, 4, 7, 8. 10 é possível. E metendo 10, temos que mobilizar mais ou menos 2 mil milhões de dólares americanos. E está garantido um quarto já. Com os investimentos, um quarto já está garantido. O setor familiar poderá ser o maior beneficiário, visando transformar a produção para a sobrevivência em produção comercial. Nós queremos meter mais de 3 milhões de moçambicanos ou de famílias no projeto Sustenta. E isso vai aumentar o trabalho. Niguadala foi o segundo ponto escalado por Filipe Nunes este domingo. Aqui o campo de futebol foi pequeno para os milhares de residentes que foram ouvir as promessas eleitorais do candidato da Fragma. Filipe Nunes esclareceu como pretende criar empregos através da agricultura. Quando eu vou lá fora, eu digo, irmão, eu lá em Niguadala, lá, tenho terra. Lá produz-se arroz. Estou mentindo? Então, você vai comigo, com o seu dinheiro, vamos produzir arroz. Você ganha dinheiro, eu vou ter pessoas empregadas, vamos comer aquele arroz antes de você tirar. E depois vais pagar o imposto, depois vamos fazer fábrica. E essa fábrica vamos transportar para o porto de Kilimane, mas está de Macuza ou para Nacala. E ali, ganhamos a transportar. Ganha o estivador. É isso que estamos a pedir. O setor privado investir aqui em Moçambique. Durante o comício, passou pela N1 uma caravana fúnebre. E o candidato fez uma pausa no seu discurso. Estão a passar nossos irmãos a escolar funeral. Vamos esperar. Durante três dias, Filipe Nússi vai escalar seis distritos da província da Zambésia, onde vai passar esta mensagem de emprego da paz durante os próximos cinco anos. Nússi, Rui. Francisco Mandilhato, Pedro Amba, Press TV. A cabeça de lista da Filipe, na província de Maputo, Júlio Parru, que procedeu hoje ao lançamento do torneio Filipe Nússi Obreiro da Paz no bairro T3. Já António Moxanga, cabeça de lista da Renan, optou pelo contato interpessoal no bairro Matec. Desporto, que o cabeça de lista da Filipe, em Maputo, quis capitalizar o seu pedido de voto. No bairro T3, procedeu ao lançamento de um torneio de futebol que visa, em parte, homenagear o candidato presidencial da Filipe, Filipe Nússi. Nós queremos que o nosso presidente continue firme, vigoroso, determinante, determinado a orgulhar sempre o povo moçambicano com a sua liderança, com a sua visão de desenvolvimento baseada na paz. Paz para o seu povo, o povo moçambicano. E o presidente Nússi deu-nos mostras bastante de que é um homem de paz, é um homem que ama o seu povo. Por conseguinte, o presidente Nússi é a melhor escolha para o povo moçambicano. Já o cabeça de lista da Renan escolheu o bairro Matec, concretamente no mercado local, para o seu trabalho de campanha. Votar na Renan e no Sufomomade para mudar Moçambique. Moçambique tem muitos problemas. Tem polícia que recebe miséria. Tem professores que recebem pobreza. Tem médicos e enfermeiros que trabalham descontentes porque recebem muito mal. Sim. Vamos votar na Renan e no Sufomomade para mudar esse cenário. Vamos votar. Refira-se que neste nono dia de campanha eleitoral, o MDM reservou o domingo para descansar. Já o cabeça de lista da Renan na província de Nampula, Luís 30, promete inverter os níveis de pobreza naquela província caso vença as eleições de outubro próximo. Depois de ter estado cerca de uma semana a trabalhar nos distritos, Luís 30 me copia, cabeça de lista da Renan, ao cargo de governador de Nampula, diz ter regressado a capital provincial com uma visão real da situação onde prevalece a pobreza extrema e intransitabilidade das vias de acesso, realidades que segundo uma copia poderão mudar só com a Renan no governo. É bastante triste quando se refere às vias de comunicação. A província está abandonada. É lastimável ver a barreira de desenvolvimento porque se não há via de acesso, isso constitui barreira para o desenvolvimento. A única coisa que posso dizer aqui é que eu estou triste e não vejo a hora da Renan a ceder o poder por forma a inverter essa situação. O nível de pobreza é bastante alto. Olha, mesmo na vila sede de Teirat, na mapa, há um tipo de alcatrão que a Ferlimo conhece. Jocam pedras na rua, na estrada e põem um bocadinho de cimento. Para eles esse é alcatrão. Mas eu vou lhe recordar que nós tivemos um primeiro-ministro neste país, que é natural daquele distrito. E há tantos outros. Eu conheço um amigo, professor doutor em Relações Internacionais. Creio que neste momento está na Inglaterra. Nasceu naquele distrito. A partir da sede da vila de Herate, Paranamiroa, uma distância de cerca de 70 quilômetros, faz-se em 3 horas de tempo. Oismo Copia condenou os alegados registros e recolhe de cartões de eleitores, tendo referido que o ato demonstra um grande desespero do partido de Fraleimo. Recolher cartões, mas isso é um sinal de desespero. Estão desesperados. A democracia significa que as pessoas devem escolher o que querem, o que preferem, em termos de partidos políticos. Um dos instrumentos para vincar essa posição é cartão de eleitor. A Fraleimo, neste momento, está a recolher cartões de eleitor. Com que propósito? Não tem outra explicação, senão o desespero. A Fraleimo está desesperada, portanto, de tal maneira que agora andam aí prisões arbitrárias. A Friosa recolheu 17 jovens que estão na cadeia. A procuradora desapareceu. O procurador adjunto ou o substituto que foi colocado aí, procuramos por ele, estava fora. E os processos de ilícitos eleitorais são processos sumários. A pessoa não pode ficar 48 horas presa. Então, o que estão a praticar neste preciso momento é que a Fraleimo está a ameaçar as pessoas. Só que vai lhes custar muito caro isso. Eu tenho peraí a certeza que o povo vai se vingar. Neste domingo, Arranamo orientou a sua atenção para a cidade de Nampulã, onde escalou Namicopo, Moetala e Natkiri. Convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Nos dias de hoje, as mulheres estão em todas as profissões. Formam-se, quebram os preconceitos, disputam o mercado, lideram equipas, e enfrentam todos os desafios. Ser engenheira não quer dizer ser masculina, não quer dizer perder o feminismo. Muito pelo contrário. Depois de ser feminina, há vontade. Nas engenharias, aviação civil, farmácia, biologia e eletricidade, elas dominam a ciência em prol de um mundo mais equilibrado entre os homens e as mulheres. Não há profissão de homem e mulher. Há profissão. Se você está apaixonada, vai atrás, busca, dedica-se e vai chegá-la. Não deixe de assistir aos episódios de Mulheres na Ciência todos os dias, aqui na STV Notícias. Muito boa noite e bem-vindo ao Grande Entrevista. Nós conseguimos gerir a água até hoje. Esta discussão da votação eletrónica não é recente. Nós queremos manter a nossa força tão moçambicana quanto ela é. Estamos já perto de cinco anos com seca severa. Não podemos construir uma democracia sem necessariamente termos democratas. Não temos esse capital para poder pagar. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eva, Eva Música 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 Elisombra, 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 Elisombra... Elisombra, Elisombra... Elisombra, Elisombra... 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 De volta ao Jornal da Noite, caiu o pano da 2ª edição do Mosquid Talens, em gala de muito espetáculo realizado na Arena 3D, na Catembe. Ficaram conhecidos os grandes vencedores das 5 categorias do concurso. Fez-se longa fila este sábado na Arena 3D, pelo acesso à finalíssima da 2ª edição do Mosquid Talens. Sala cheia e não faltou talento em exibição no palco, por parte das pequenas estrelas. O dia 7 não era de abril, mas Elisa recordou as qualidades da mulher moçambicana. Numa gala que contou com a participação de estrelas da 1ª edição, Natólis abordou um tema da atualidade e disse não à xenofobia. Mas maltratas-me, irmão, e a tua solução é matar-me. No teatro, a menos de 48 horas para o jogo entre as seleções de Moçambique e Maurícias, Nicola e Gina encarnaram os Mambas à busca do prognóstico. Também é incontornável a atuação de Riach e Wanda. Está aqui, está servido, Albertinho. Ih! Queres-me matar logo no dia de meu aniversário? Não, Albertinho. Já este creme está a fazer o que há de na mesa? Albertinho, isto não é creme. Você pensa que eu sou burro, mas eu sempre trajo suave da África do Sul. Mas, Albertinho, isto aqui é maionese. Então se põe aonde? Se põe no pão. Ih! Jura lá, amiga? Juro! Ih! Hoje eu apliquei no corpo. Ih, Albertinho, é melhor eles tomarem banho, porque raios da minha casa, como gostam de maionese. Ih! É uená! Tomar banho com esse frio. Depois corrados. Matinho e cônio. Ih! Ih! Não fama! Não, Albertinho! Estou na arte, assinou-te! Na dança, Alicia levou o eterno rei do pop, Kademp, delirou o público e o júri. Dangerous! 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 Kaila e Kiara trouxeram ritmos latino-americanos e exibiram sintonia. Na mesma gala, Michael Jackson regressou ao palco, desta vez com Jorge Mbié, a rebuscar uma das suas melhores atuações. O talento de Stéfano António no teclado também é indiscutível. Depois das atuações, veio o momento mais esperado. O anúncio dos grandes vencedores desta segunda edição. Na categoria do teatro, ficou em primeiro lugar a dupla Riaz e Wanda! Seguida da dupla A poesia, Flórida ficou em primeiro lugar e Elisa em segundo. Já na categoria de dança, a grande vencedora foi Isley. A dupla Naima e Nazira ficou em segunda posição. Na categoria de canto, Rinzela levou a melhor Enquanto Bruna ficou em segundo lugar Em instrumentos musicais, Saníqua ficou em primeiro lugar Arrecadou a segunda classificação. Eu senti-me muito emocionado Quando a Yara anunciou que nós estávamos em primeiro lugar eu me senti muito alegre e muito feliz Foi o segredo Fazer bem o poema e comunicar-se com o público Sinto-me muito feliz porque não esperava mas com a ajuda do povo eu consegui ficar em segundo lugar Esperava ganhar mas ao mesmo tempo não ganhar Os primeiros classificados de cada categoria ganharam um kit de STV pacote grande um tablet e internet por um ano Já os segundos classificados levaram um kit GoTV um tablet e internet por um ano Os membros do Juro dizem que o Moskits é um projeto que vem acrescentar valor à cultura moçambicana e a segunda edição superou as expectativas Eu acredito que tivemos uma edição recheada de muita animação muito trabalho crianças com enorme talento é verdade que é um concurso e há pessoas que ganham há pessoas que perdem há votos nesse processo todo devemos atender mas acima de tudo isso é que temos talento que se quiserem apostar os pais eles podem fazer um grande trabalho no futuro e para as suas carreiras É assim é uma finalíssima da segunda edição do Moskits Talent memorável posso aqui afirmar com a maior convicção que saem daqui grandes artistas assistimos a grandes momentos de espetáculo jamais imaginados por nós estas crianças estão todas de parabéns e muita força para frente Olha eu acho que é é um momento de exaltação da arte do talento das crianças eu estou muito feliz que a gente tenha terminado acima de tudo muito mais do que ver os vencedores ver pessoas só potenciais só talentos só um produto e que podem ser usados e acompanhados até chegar mais longe e bem haja os patrocinadores é o próprio o próprio grupo e para que continuem com o concurso talvez com mais modalidades para dar mais possibilidades mais possibilidades Paz encarregado dos presentes na final do Moskits Talent desafia a organização a expandir o projeto para mais províncias de modo a dar-se oportunidades a mais crianças Alegria e muita emoção dos pais encarregados e o público em geral é como se pode caracterizar a final do Moskits Talent Com o espetáculo a ser abrilhantado pela pequenada de todos os cantos era possível ouvir gritos de espectadores Dísticos empunhados e até fotografias para registrar cada momento da festa Para esta final o sentimento dos pais era da alegria Positivo estamos a descobrir tantos talentos aqui ainda meninos é muito bom ainda pequenos na minha altura não havia mas hoje hoje em dia já tem estão aqui os meus já puderem apresentar essa coisa é muito positivo que deve continuar mais não pode parar por aqui É um concurso muito bom para as crianças porque vão descobrindo os seus talentos e gostaria que expandissem mais para as outras províncias para as outras crianças para terem a oportunidade também de saberem com o seu talento como é que está Para mim significa a descoberta de um talento que estava adormecido e significa um aprendizado para a própria criança para a sociedade porque os pais devem investir um pouco para descobrir o talento dos filhos e ver como é que podem desenvolvê-lo Mosquiz Talents volta no próximo ano na sua terceira emissão com mais novidades e surpresas Já a organização e parceiros do concurso fazem balanço positivo do projeto Mosquiz Talents e prometem continuar com a iniciativa Significa bastante para nós visto que foi um concurso bastante importante pela perspectiva educacional que o próprio concurso traz e sobretudo pela esta forte mensagem que é o desenvolvimento de conteúdos locais o desenvolvimento de talentos e a DSTV e a GoTV comprometidas por garantir que a perspectiva educacional do programa seja ela implementada decidiu abraçar esta causa associando-se a este projeto que tem como condão a produção do grupo SOE O Vitell vai continuar e não só o Vitell e a pedir as outras entidades ligadas à área da cultura para que essas crianças que hoje foram premiadas e outras que não tiveram a possibilidade de poder premiar e terem chegar até ao final para que pudessem as escolas continuassem o seu acompanhamento para permitir que a cultura crescesse porque só com esse tipo de eventos é que as crianças vão poder crescer neste mundo da cultura Bom, primeiro estamos felizes com esta segunda edição não é fácil fazer uma produção desta dimensão com crianças até os 12 anos envolve muitas questões logísticas juntar os pais mas estamos satisfeitos porque o objetivo deste programa é juntar crianças junto a famílias e entreter portanto uma das condições essenciais que nós colocamos neste programa é que as crianças se passam a acompanhar pelos pais queremos que os pais estejam presentes nos momentos de entretenimento das crianças muitas vezes nós os pais estamos tão cheios de trabalho que não temos tempo de acompanhar a escola das crianças o entretenimento das crianças este era o primeiro grande objetivo num ambiente festivo como deu para ver foi uma festa muito bonita portanto o nosso balanço aí é positivo e acho que nesta segunda edição melhoramos em várias coisas esperamos que na terceira edição façamos melhor mas para existir a terceira edição precisamos de parceiros que são uma peça-chave neste processo todo e as portas estão abertas convidamos todos aqueles que viram esta festa e acham que podem associar as suas marcas a este evento portanto que estão abertas as portas a partir de agora para prepararmos a terceira edição em 2020 fica para trás o Mosquid Talent edição 2019 e seguimos com os ecos da visita do sumo pontífice à moçambique a visita do Papa Francisco foi destaque da última semana no país vamos recordar-se agora algumas intervenções do líder mundial da Igreja Católica como sabemos a paz não é apenas ausência de guerra mas o empenho incansável especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade de reconhecer garantir e reconstruir concretamente a dignidade da tantas vezes esquecida ou ignorada de mãos nossos para que possam sentir-se os principais protagonistas do sentido da própria nação não podemos perder de vista que sem igualdade de oportunidade tem indicação de que ainda não é desta e seguimos para um breve intervalo voltamos dentro de instantes com mais notícias ligadas à visita do Papa Francisco a Moçambique e olhamos a previsão do estado do tempo para amanhã Para a zona sul do país Maputo 27 de máxima 14 de mínima Seixei 25 de máxima 14 de mínima Inhamban 25 de máxima 16 de mínima Na zona centro Beira 26 de máxima 17 de mínima Kilimano 27 de máxima 16 de mínima Chimoio 24 de máxima 11 de mínima Tete 29 de máxima 17 de mínima Por fim a zona norte do país Nampula 28 de máxima 16 de mínima Femba 28 de máxima 19 de mínima Lixinga 25 de máxima e 9 de mínima Olá amigos As fórmulas de química e física já não são uma dor de cabeça O dióxido de carbono que inspiramos pode formar uma substância sólida Boas experiências Acompanhe as aulas Acompanhe as aulas de laboratório onde as fórmulas são transformadas em realidade Com professores qualificados e material didático próprio Compreenda os produtos e suas propriedades as misturas e reações numa explicação simples e em cenário real Não deixem de assistir aqui na STV Notícias o programa Educa TV A escola na televisão Bom dia Seja bem-vindo ao Ponto de Vista É importante ter um maior volume de informação Estas declarações não são tão verdadeiras Eu gostaria que houvesse de fato uma informação clara Os moçambicanos não têm absolutamente nada a ver com esta dívida Nós temos o direito de saber o que é que foi feito com esse dinheiro Lamento da forma como os nossos serviços do Estado atuam e funcionam Muito boa noite e bem-vindo ao Grande Entrevista Nós conseguimos gerir a água até hoje Esta discussão da votação eletrônica não é recente Nós queremos manter a nossa força tão moçambicana quanto ela era Estamos há perto de cinco anos com seca severa Não podemos construir uma democracia sem necessariamente termos democratas Não temos esse capital para poder pagar Boa noite Seja bem-vindo à Aulinha Aberta É uma situação dramática Temos muitos alunos ao arrivo o que é que nós realmente queremos como país Eu tenho a preocupação sobre esse maior que está acontecendo lá no norte Presidente da República o que é que o Ministério da Educação está a fazer Eu queria algo que iria me desafiar eu iria mostrar o meu potencial potencial Quando eu terminei a décima segunda classe eu decidi que iria fazer engenharia todo mundo apoiou os meus pais a minha família todos apoiaram Quando eu entrei na faculdade eram provavelmente 55 alunos para duas mulheres que estavam lá No meu quarto ano fiz o estágio extracurricular que coincidentemente foi na nossa empresa a empresa que estou atualmente fiz meu estágio durante um ano aproximadamente numa subestação onde tive que lidar com equipamentos de grande potência equipamentos grandes e aquilo foi a minha primeira identificação com o emprego que tenho hoje Trabalhar numa central pioneira a nível da África Austral é muito lisonjioso e gratificante porque acabamos sendo consideradas uma das primeiras a lidar com o tipo de equipamento que temos aqui Há um tempo atrás era muito difícil encontrar mulheres na área que eu estou principalmente a trabalhar em centrais que nós temos um horário de trabalhar de dia e trabalhar de noite mas com o tempo atrás as coisas vêm mudando dia após dia principalmente com as novas oportunidades que os empregadores tendem a nos dar dia após dia entrei mais para esta área para quebrar esse paradigma onde os homens têm emprego para os homens e as mulheres têm emprego para as mulheres e acredito que não é bem assim as mulheres também têm capacidade para fazer o que os homens também podem fazer são muito bem-vindas para a minha time mais mulheres mais mulheres sempre são bem-vindas eu escolhi fazer a universidade porque é um curso que chama muita atenção eu posso prestar serviços para fazer instalação para fazer manutenção das instalações assim como para fazer manutenção de eletrodomésticos como de máquinas elétricas para indústrias de volta então o jornal da noite desta feita seguimos com já tenho a indicação de que temos a peça de reportagem no ponto coincidência ou não os dois papas que visitaram Moçambique escolheram a mesma época do ano para abençoar a pátria João Paulo II e Papa Francisco escolheram o mês de setembro para visitar Moçambique conheça as semelhanças e diferenças na trajetória dos dois papas em Moçambique Chegada a Moçambique depois de passar depois de passar por Zimbábue Botsuana Lisoto e Sua Zelândia João Paulo II chegou a Moçambique no dia 16 de setembro para uma visita que durou quatro dias O Papa Peregrino chegou na aeronave da Ea Zimbábue e desembarcou no aeroporto internacional de Maputo a 16 de setembro de 1988 precisamente às 19 horas e 15 minutos Por sua vez o atual Bispo de Roma pisou o solo pátrio moçambicano a 4 de setembro Coincidência ou não João Paulo II e Papa Francisco escolheram a mesma época do ano para visitar Moçambique Setembro foi o mês eleito pelos dois pontífices para abençoar a pátria moçambicana Conheça semelhanças e diferenças na trajetória dos dois papas em Moçambique Chegada a Moçambique Depois de passar por Zimbábue Botsuana Lisoto Sua Zelândia João Paulo II chegou a Moçambique no dia 16 de setembro para uma visita que durou quatro dias O Papa Peregrino chegou na aeronave da Ea Zimbábue e desembarcou no aeroporto internacional de Maputo a 16 de setembro de 1988 precisamente às 19h15min 19h15min Por sua vez o atual Bispo de Roma pisou o solo pátrio moçambicano a 4 de setembro às 18h19min chegando aproximadamente uma hora antes de João Paulo II Um dado interessante é o ritual de João Paulo II ao descer da aeronave Ajoelhou-se num tapete azul e beijou o solo moçambicano gesto feito pelos papas na primeira vez que visitam o Estado Conhecido por quebrar o protocolo o Papa Francisco não repetiu o ritual de João Paulo II Retirou o solideu da cabeça gesto que representa um sinal de respeito já que a boina usada pelo pontífice só é retirada em momentos solentes diante de Deus fazendo uma honra ao nome em latim solidio A seguir o Santo Padre desceu sozinho da aeronave Asa 4000 e no lugar de beijar o solo o Bispo de Roma beijou a testa de uma criança que se encontrava no local O protocolo do Vaticano impõe que não se deve dar beijinhos ao Papa mas não impede que o pontífice o faça gesto de carregamento carinho repetido por Papa Francisco nos lugares por onde passa Recessão no aeroporto A semelhança de João Paulo II que foi recebido por Joaquim Chissano então Presidente da República Popular de Moçambique Papa Francisco foi recebido pelo Presidente da República e esposa Filipe Isaura Nússi A vestimenta usada pelos dois papas corresponde ao protocolo do Vaticano em cerimónias oficiais João Paulo II e Papa Francisco vestiram uma bata branca que possui 33 botões que simbolizam a idade com que Cristo foi crucificado um solideu branco na cabeça um crucifixo na altura do peito representando que os sacerdotes guardam a cruz no coração um manto branco nos ombros denominado Museu O Papa Peregrino visitou no mesmo dia a província de Nampula e foi recebido por mais de 25 mil pessoas De volta a Maputo o então Santo Padre visitou pacientes internados nos serviços de ortopedia do Hospital Central de Maputo para levar mensagens de aconchego e solidariedade João Paulo II fez uma doação no valor de 50 mil dólares 29 milhões de matricais na altura destinados a doentes internados em hospitais do país O então sumo pontif se teve um encontro com representantes da camada jovem cristãos e não cristãos que lutavam a ser catedral de Maputo onde falou para cerca de 5 mil pessoas Antes de terminar o seu terceiro dia de visita João Paulo II deslocou-se ao bairro da Pulana Canis acompanhado pela sua comitiva e foi saudado por cerca de 6 mil pessoas Por sua vez o atual Bispo de Roma Papa Francisco visitou Moçambique por 3 dias e durante a sua estadia seguiu quase a mesma trajetória de João Paulo II Manteve o encontro de cortesia na Ponta Vermelha onde discursou para personalidades como o Presidente da República Presidente dos partidos da oposição Sociedade Civil e Corpo Diplomático Presidiu um encontro interreligioso com a juventude no pavião de Machaquén prosseguiu o encontro com bispos sacerdotes e religiosos na Sé Catedral e visitou a Casa Mateus 25 A semelhança do Papa Peregrino Jorge Mário Bergoglio também visitou um hospital neste caso o dos infectos em especial ao centro DREAM uma unidade para pessoas com HIV SIDA administrada pela Comunidade de Santo Egílio Santa Missa Santa Missa a cerimónia central da sua visita a Moçambique E seguimos com mais notícias isto é decidido o Ferroviário da Beira conquistou o terceiro lugar da Liga Moçambicana de Basquetebol Muzal 2019 após vencer hoje a Politécnica por 84-104 no jogo de hoje de playoffs a melhor de 3 As duas equipas pareciam ter abdicado de defender e não conseguiam travar os ataques adversários num primeiro quarto em que os acadêmicos prescindiram da sua referência defensiva Lotte Tonela 25-29 adiantava-se os locomotivas uma defesa zona mais arrojada e com o jogo exterior mais acertado os acadêmicos pareciam ter feito o TPC e questionavam ainda mais as aulas de Nazir Salé e terminaram a primeira parte na frente por 51-47 mesmo com Jawan Davis condicionado por ter 4 faltas o ferroviário entrou melhor para o terceiro quarto com processos defensivos e ofensivos mais acertados aliás com Ismael Turmamad mais turbinado o que permitiu recuperar a liderança 69-79 no derradeiro quarto Klaus e Joran estavam condicionados com 4 faltas cada um Joran foi desclassificado sem conseguir materializar o objetivo de mudar o rumo de jogo que permaneceu a favor do ferroviário da Beira 84-104 foi um bom espetáculo para o básico eu tenho uma boa publicidade hoje sim jogamos a Politécnica teve o ferroviário da Beira de um lado e também teve o Nurba Mais ele que fez muita diferença e temos que mas é que parabenizar o ferroviário da Beira pela conquista do terceiro lugar e parabenizar os meus jogadores pela época bem conseguida pelo molde competitivo sabíamos que seria muito difícil nós arrastarmos para o terceiro jogo A equipa teve algum desequilíbrio defensivo permitiu muitas penetrações mas eu acredito que na segunda parte tivemos ali um stop na nossa área onde conseguimos reduzir aquilo que era a maior disternência em situações de um contra um Nacer Salé conquista o prémio Consolação o terceiro lugar depois de ter falhado o objetivo principal que era de disputar a final da Liga Moçambicana de Basketball Musal Os jogadores dos Mambas estão confiantes no bom resultado diante das Maurícias próxima terça-feira no Estado Nacional do Zimpeto hoje realizaram mais uma sessão de treinos Dois dias depois da Missa Papal no Estado Nacional do Zimpeto o relevado estava livre para os trabalhos dos Mambas com vista ao jogo da terça-feira da segunda mão do play-off de acesso a face de grupos da qualificação ao Mundial 2022 Na sessão deste domingo a equipa técnica privilegiou aspectos técnicos e táticos com destaque para situações de velocidade jogo dos flancos e precisão do passe o objetivo o objetivo é encontrar a fórmula para a vitória diante das Maurícias Nós estamos a preparar-nos naturalmente para abordar esse jogo da melhor forma queremos assumir o jogo queremos em nossa casa marcar cedo para decidir a eliminatória mas nunca esquecendo que o adversário tem valor é um resultado que nos vai obrigar naturalmente a entrarmos no jogo muito cautelosos agressivos e espero que a equipa continue a fazer aquilo que fez no jogo da primeira mão que é ser solidária competente e sempre concentrada Em dia de festa natalício Mascher assume o desejo de contribuir em campo para conseguir uma vitória que seria o presente de aniversário Passar pela fase do grupo seria um bom presente e como sempre fazer um golo e dedicar esse golo ao meu aniversário como a minha esposa completamos na mesma data nesse caso seria um bom presente para ela e para o povo moçambicano eu penso que vou continuar nos Mambas até o fim eu venho para aqui para dar o meu contributo tem jogadores muito novos e eu vou dar um contributo para isso para ajudar os Mambas esse será o meu maior presente a qualificação Os Mambas realizam o seu último treino esta segunda-feira antes do jogo da terça-feira que vai iniciar quando forem 16 horas o Jornal da Noite fica por aqui obrigada pela atenção dispensada encontro o mercado numa próxima oportunidade boa noite e aí o Jornal da Noite e aí o Jornal da Noite